Salve borracha, como é que vocês estão? Hoje eu fui pego de surpresa porque eu vou fazer um unboxing de um presente que eu ganhei de um borracha de lá da Espanha, queria agradecer o Oscar que me mandou e cara, eu vou lá saber quem que é o Oscar mas tá aqui e outra, eu vou abrir uma outra encomenda do AliExpress será que eu fui taxado nessa daqui? Então sem mais delonga, vamos descobrir aqui vamos abrir ele aqui vamos ver abrindo aqui, primeiro aqui sossegadinho que nós abrimos aqui chegou queria agradecer aqui ao Vizem Willi no improviso, que foi ele que me deu essa dica aqui, Vizem Willi depois de 12 dias chegou o cartão de memória cartão de 512 gigas esse aqui é um classe 10 da marca Alexa, a gente vai experimentar pra ver se ele funciona perfeitamente esse aqui era pra fazer o Everdrive perfeito do Saturno só que depois de 57 ou 59 dias chegou o do Dreamcast então agora esse aqui a gente vai fazer o Everdrive perfeito do Dreamcast nesse e o do Saturno já está em andamento inclusive a galera eu li todos os comentários do último vídeo que é esse que tá aparecendo no card aqui sobre o Everdrive do Saturno eu queria mandar um abraço eu passei pro Madro Gamer também aquele que me deu um suporte aí no Whatsapp e a gente atualizou em português no vídeo de amanhã a gente vai mostrar como que ficou se tá rodando perfeitamente sem mais delongas aqui vamos abrir o presente do Oscar inclusive veio aqui uma nota fiscal aqui a nota fiscal do rolê eu não vou mostrar veio dois papéis aqui é certo veio dois papéis um dos papéis tá com os endereços aqui então não tem necessidade de mostrar mas veio muito bem embalado não sabemos ainda o que é mas vamos abrir ele deixa eu ver boa confia ó boa abrimos aqui já abrimos arregaçamos a lateral dele galera quem é novo no canal se inscreve deixa o seu like porque tem uma galera que esquece de deixar o like fica chato a gente ficar pedindo toda hora mas cria esse ápito de já entrar no vídeo e deixar o like porque isso ajuda demais então tá aqui a embalagem tchau pra ela né e ó tá bem embalado mano sinceramente eu ainda não sei exatamente o que que é agora eu vi ó consegue ver o ganchinho o ganchinho do Mega Drive ali tem um ganchinho de cartucho de Mega rapaz Oscar da Espanha rapaz eu não conheço ninguém da Espanha mano da Espanha mano agora foi foda agora agora eu fiquei surpreso hein mano vamos ver aqui deixa eu ver aqui vamos cortar aqui bonitinho segurando aqui pra dar pra dar bom ó engaja comigo se você assistiu o vídeo até aqui digita a palavra SD no comentário pra mim ver se você tá acompanhando mesmo porque assim eu sei que você já assistiu metade do vídeo vamos lá ô rapaz ó nossa cheirinho de coisa boa de lá da Espanha oxigênio da Espanha deixa eu cheirar esse aqui porque esse aqui é raro hein mano é cara esse ar aqui é diferente mano no ar de carapicuiva vem com sujeira mano vamos lá abrindo tirando vamos lá desencapando chegou a verdadeira hora tá aqui tá na minha mão pai tá na minha mão eu vou ter um tique eu vou ter um tique pai eu vou ter um tique pai que demais ele mandou pai pelos inscritos como deve ser mano como deve ser chat mano não sei se vocês estão sabendo mas eu fui o borracha o primeiro brasileiro se eu não fui o primeiro eu fui um dos primeiros mas eu tenho quase certeza que eu fui um dos primeiros a gravar vídeo desse jogo aqui da série Hackers do O Colecionador e os caras da Espanha mandou pra mim o cartucho pai que demais cê é maluco pai reconhecimento internacional mano põe internacional no comentário mano confia que o Vasco não vai cair mano cê é louco velho olha ai que demais cê é maluco pai cê é maluco mano olha que lindo nossa velho lindo lindo bagulho zerado zerado da Espanha esse aqui é o videozinho da mina que tem dois um de cada lado tá ligado o cara mandou de lá da Espanha pra mim vamos abrir meu Deus do céu mano que lindo olha que lindo esse é da Espanha mesmo borracha olha que louco mano conseguimos pai esse aqui chat eu vou colocar esse aqui em cima da mesa pra vocês ver chat deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui vamos colocar aqui que coisa linda ao vivo é assim mesmo delícia vamos colocar aqui ó que que é isso kit kai magazine software nossa mano os caras mandaram mesmo é caramba os caras de lá da Espanha assistiram os vídeos da série hackers do colecionador que delícia que delícia a gente vai fazer live disso aqui ó caramba ó tem umas fotos do jogo isso aqui é da cidade nossa eu tô emocionado da cidade da mina que tem dois aqui da outra parte da cidade aqui embaixo é da mina que tem dois agora aqui é é da mina que tem dois e aqui embaixo tem cadê outra foto da mina que tem dois caramba mano só pela foto já valeu a pena mano cê é louco velho aqui são quatro fotos e essa é da mina que tem dois tá vendo vocês viram aí deu pra ver aí caramba e olha que legal manual coisa linda esse manual mano ó nossa papel muito bom hein mano qualidade do papel tá zerado pai coisa olha só caramba e a mina tem dois aqui também ó colorido manual colorido vale destacar isso caramba mano gravei um vídeo da série hackers do colecionador ninguém deu nada mano de repente o cartucho chega aqui em casa mano esse é o brasil que nós queima ó deus abençoe o oscar deus abençoe os produtores do jogo por não me enviarem o cartucho original olha só vamos ver ó que bonito top hein mano cai magazine software 2023 ó da hora parte de trás o chip de origem duvidosa da hora mas esse é oficial nossa achei muito top inclusive aqui ele é grosso igual o original né só que o chip é daqueles piratinha coloricionador é piratinho o chip não na verdade esse chip é o de baixo custo da china que os caras produzem com jogos mais novos porque o original mesmo não fabrica com aquele acabamento mas tipo mano top e eu vou deixar o card aqui pra vocês acompanharem o review desse vídeo que eu fiz mas a gente vai salvar em live agora que agora tem um cartucho original e completo da hora deixa eu só mostrar a parte de trás pra borracha esse aqui é da capa da mina que tem dois olha que da hora e aqui a arte tudo certinho show de bola então vem o porta cartucho né vem o cartucho vem o manual da mina que tem dois e quatro fotos da mina que tem dois dois mais dois mais dois mais dois dá oito aqui confia mas na contracapa acho que dá dez na capa ali também dá doze confia aí quanto que deu gente então essas aqui foram as aquisições de hoje e eu quero agradecer aqui ó ao Oscar obrigado Oscar Deus abençoe pelo carinho aí por acompanhar a série Hackers do colecionador todos os borrachos que estão acompanhando aqui a nossa luzinha aqui ó ao vivo é assim mesmo e vou deixar os últimos vídeos na tela mano tô feliz cara aí ô Ramo a última vez que eu recebi um reconhecimento internacional foi o Krixx que me mandou um Everdrive Pro mano você é louco velho mano é Deus é Deus também tá lá do outro lado do mundo vendo esse canal então obrigado todo mundo últimos vídeos mano você é louco velho confia assistiu o vídeo inteiro digita a palavra dois no comentário que assim eu vou saber que você é um borracha emocionado